Clara como a luz do sol Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareia azul no céu Na paisagem Será magia, miragem, milagre Será mistério Trateando o horizonte Brilham rios fortes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão E são como o tempo Mundo divino ao querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Grateando o horizonte Brilham rios fortes Numa cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão E são como o tempo Mundo divino ao querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Um sonho de criança Sob o sol da manhã E só um sonho de criança Sob o sol da manhã E só um sonho de criança Sob o sol da manhã Tchau, tchau.